A Brigitte Bardot está ficando velha Envelheceu antes dos nossos sonhos Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita Mas ela mesma não podia ser um sonho para nunca envelhecer A Brigitte Bardot está se desmanchando E os nossos sonhos querem pedir divórcio Pelo mundo inteiro tem milhões e milhões de sonhos Que querem também pedir divórcio E a Brigitte Bardot agora está ficando triste sozinha Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar Na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar Na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar Quando a gente era pequeno pensava que quando crescesse Ia ser namorado da Brigitte Bardot Mas a Brigitte Bardot está ficando triste sozinha A Brigitte Bardot agora está ficando velha, triste e sozinha 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 Obrigado.